Vamos para o Vale do Jequitionha, onde dois cavalos invadiram uma farmácia na cidade de Novo Cruzeiro. No momento de desespero, o dono do estabelecimento chamou a polícia militar para pedir ajuda. O medo foi que o povo filmava, gritava e os bichos ficaram assustados. Os PMs, depois de alguns minutos, conseguiram retirar os animais sem que os vidros da farmácia fossem quebrados. O dono dos cavalos não foi encontrado. Eles foram levados para uma área da prefeitura que abriga animais de grande porte. Um susto para a população de Novo Cruzeiro na tarde de hoje.